Olha só essa bagunça, será que dá para entender? Isso é um roteiro, de verdade, é um roteiro. Meu encaixamento no Instagram estava ruim e eu iniciei uma nova conta do zero há dois dias atrás. Se você também tem dúvidas sobre iniciar ou não um novo perfil e qual foi a estratégia que eu utilizei para trazer pessoas novas para o perfil novo, fica até o final desse vídeo porque eu vou te contar tudo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mila, eu sou consultor, creator e influenciador digital. Toda semana tem vídeo aqui no canal exatamente como esse aqui, para te ajudar a conquistar a sua comunidade de seguidores fiel e engajada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal porque tem vídeo semanal para te ajudar e deixa o like aqui embaixo porque isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. E bora para o vídeo porque hoje o roteiro está bem, bem completinho para vocês. Primeiro de tudo, o meu Instagram era completamente pessoal desde 2012, quando eu criei a minha primeira conta. De lá para cá, muita gente acumulou lá no perfil, os seguidores foram crescendo. Em 2018, só seis anos depois, eu comecei a utilizar o Instagram de forma profissional. O perfil cresceu muito bem, de 2018 a 2019, praticamente em um ano, eu mais que tripliquei a quantidade de pessoas que eu tinha no Instagram de seguidores e eu cheguei a mais de 10 mil seguidores. De lá para cá, eu utilizei automações, aquele famoso robôzinho de antigamente que seguia e deixava de seguir, curtia os posts das pessoas automaticamente, mandava mensagem de boas-vindas lá no direct. E em 2019, o Instagram se posicionou oficialmente contra essas ferramentas. Foi quando eu cancelei a minha assinatura da automação que eu utilizava. E sem aviso nenhum, o Instagram tirou 3 mil seguidores da minha conta. Todos esses 3 mil seguidores, com certeza, chegaram na minha conta através da automação. Então, eles eram, na grande maioria, seguidores fantasmas, inativos, robôs, perfil de lojas, perfis de mais pessoas que também utilizavam automações e ficavam trocando esse segmento entre eles. O fato é que a minha conta estava inflada de pessoas que não se interessavam realmente no conteúdo. Elas estavam ali simplesmente porque a automação tinha trazido todas elas, ou elas tinham se tornado fantasmas ou inativas. Alguns dias atrás, eu entrei até nos stories e printei para vocês. A minha lista de seguidores tinha um número bem grande de pessoas de perfis desativados, que eu ia lá excluindo manualmente, enquanto o Instagram não fazia isso por si só, eu mesmo entrava lá e saía excluindo esses seguidores. Eu tinha muita esperança de conseguir tirar todo esse público inativo do meu perfil e conseguir reativar o engajamento do meu perfil. E sim, eu conseguia sim mais engajamento. Todas as vezes que eu tirava esse montão de gente desativada e inativa, realmente dava uma melhora na entrega dos posts e as pessoas começavam a curtir mais as publicações. Mas isso não era uma coisa muito permanente, além de dar muito trabalho, porque a quantidade de seguidores era muito grande. Meus stories iam super bem, eu tinha em média 2.000 a 2.400 pessoas nos stories. Isso para um perfil com 7.000 seguidores, mais ou menos isso que eu tinha quando eu excluí a conta. Mas já no feed, as minhas publicações eram muito mal entregues, era como se existisse alguma coisa grudada na minha conta, de uma forma que o conteúdo do feed simplesmente não era entregue. E não se trata de entregar o conteúdo e o seguidor não deixar o like ou não deixar o comentário porque ele não gostou do conteúdo. É o conteúdo que simplesmente não é entregue de verdade. Durante as minhas consultorias, eu só indico que você comece perfis novos quando você já infringiu algum tipo de regra no Instagram que danificou, digamos assim, o seu perfil permanentemente. Eu acredito de verdade que provavelmente o que eu fiz que mais danificou o meu perfil foi o uso de automação no passado. É como se a sua conta ficasse como histórico de uma movimentação como se você fosse um robô. Não importa qualquer tipo de estratégia que você aplique, você não consegue mais crescer, você não consegue mais melhorar a entrega dos posts. Absolutamente todo mundo que utilizou a automação no passado hoje sofre algum tipo de perda de engajamento, algum tipo de consequência por ter feito isso no passado. Aqui no canal já tem dois vídeos sobre perda de seguidores para o pessoal que vive reclamando na diminuição dos números. Existem vários motivos que podem te fazer perder seguidores todos os dias. Eu vou deixar aqui a playlist linkada. Você clica, assiste os vídeos e pode ser que exista algum motivo com o qual você se identifique com algum deles. Bem, mas vamos lá. Era dia 3 de setembro e eu criei a minha nova conta no Instagram. Eu nunca me senti tão nervoso na minha vida, sério. Foi como se eu estivesse abrindo mão, abandonando uma coisa enorme ali no Instagram. E é nessas horas que eu entendo o pessoal que sempre fica nos comentários dos meus vídeos falando sobre perda de seguidores e tudo mais. É realmente algo muito frustrante começar a perder esses números. Mas eu não simplesmente criei um perfil novo e todo mundo passou do perfil antigo para o perfil novo. Eu vou te explicar exatamente a estratégia que eu utilizei para conseguir converter o máximo de pessoas possíveis engajadas lá do perfil passado para o meu Instagram novo. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma identidade visual nova. Fiz uma nova identidade visual do zero com uma nova paleta de cores. Os primeiros posts já foram justamente divulgando essa nova identidade visual, mostrando que o conteúdo do perfil ia mudar. Você não precisa mudar de nicho, tá bom? Eu tô falando sobre identidade visual. É só o estilo dos seus posts que vai mudar da linha em diante. Fui lá no meu perfil antigo e já comecei a fazer as primeiras chamadas, tentando converter, migrar o máximo de pessoas possíveis. Principalmente lá nos stories, onde eu tinha um bom alcance, mandar essas pessoas para o perfil novo. Comecei a fazer as chamadas periódicas, chamando o pessoal para o perfil novo. E depois da identidade visual, eu comecei a publicar conteúdo com muita frequência. Três posts no feed por dia e stories, um monte durante o dia inteiro, sempre com conteúdo de valor. Inclusive, se você não me segue na minha conta nova, ela vai estar aparecendo aqui embaixo, porque tem conteúdo o dia inteiro lá. As pessoas começaram a migrar e em dois dias foram mais de 400 seguidores novos. Os posts já estavam dando um engajamento bem melhor. A entrega começou a ser feita muito, muito bem. Esses 400 seguidores novos que chegaram em dois dias já começaram a curtir muito os posts que estavam lá no feed, ajudando a ser distribuídos. As hashtags já estavam trazendo mais pessoas para o perfil e os stories já estavam com uma boa quantidade de views também. Mas aí não bastou isso. Eu também comecei a responder o público com uma frequência muito maior. Respondi a todos os comentários assim que eles eram postados pelos seguidores, eu precisava mostrar esse tipo de atenção. Mostrar que eu estava atento ao perfil novo. Normalmente, quando os seguidores me mandam dúvida e eu estou um pouquinho ocupado ali com o perfil, eu demoro no máximo 24 horas para responder. Às vezes, deixo para responder no dia seguinte, porque eu preciso ler a mensagem com muita atenção. Mas como eu estava focado especificamente em trabalhar a nova conta, eu estava respondendo de imediato. Quase ninguém sofreu muita espera por uma resposta minha lá no direct. Além disso, eu investi muito em interação nos stories. Eu tentei usar todas as ferramentas, todos os adesivos possíveis. As enquetes, principalmente, porque elas são muito práticas, muito rápidas. É só colocar duas opções e a pessoa votar. Como os stories estavam tendo pouca quantidade de views, poucas pessoas que assistiam, praticamente todas votavam nas enquetes. De pouco a pouco, elas foram votando e a quantidade de votos aumentou. A quantidade de visualizações dos stories aumentou e praticamente todo mundo estava votando nas enquetes. Os stories estavam sendo muito bem entregues. Se você estiver pensando em fazer uma conta nova e aplicar tudo o que eu já te falei nesse vídeo até aqui, isso por si só já vai te dar um ótimo engajamento. Mas teve uma última sacada que eu apliquei que praticamente dobrou a quantidade de seguidores do dia para a noite na conta nova. Anota isso de tão importante que eu vou te dizer. Faça um conteúdo compartilhável. E eu acredito sim que você já deve ter escutado essa expressão conteúdo compartilhável em vários outros vídeos que você vê aqui no YouTube sobre o crescimento de seguidores e tudo mais. Eu investi em fazer um conteúdo um pouco mais descontraído comparado ao meu perfil passado. Eu consegui fazer link de situações da minha consultoria, de situações de pessoas que querem crescer no Instagram com memes. E comecei a fazer essa brincadeira com os memes lá no feed. Isso deu muito compartilhamento porque gera uma identificação na pessoa que está assistindo. Comecei a pegar situações minhas, por exemplo, o post com o meme de uma criança chorando que era exatamente a forma como eu estava me sentindo por estar largando o perfil antigo. Isso gera identificação. Identificação gera engajamento, gera compartilhamento do teu conteúdo. Porque as pessoas vão olhar e dizer, cara, é exatamente assim que eu me sinto também. Ou então ela vai simplesmente achar engraçado e vai compartilhar para mais pessoas. Outro conteúdo bem compartilhável que eu fiz lá no novo perfil é fazer templates de story. Vai estar aparecendo aqui do lado alguns templates que eu preparei rapidamente ali no Canva. E eu lancei esses templates nos meus stories imediatamente. As pessoas já começaram a pintar, colocar nos stories dela e me marcar dizendo que estavam utilizando os templates. Foi muito, muito compartilhamento. Deu muito certo e logo, logo a quantidade de seguidores começou a aumentar muito. Tudo isso em 48 horas. Hoje fazem dois dias que eu criei o meu perfil novo e esse engajamento está perfeito como eu estou te explicando. Como eu disse, não é fácil. Exige bem uma dedicação para que você esteja totalmente disponível para resolver aquilo. Você tem que estar totalmente focado em construir uma audiência nova no perfil novo, em trazer o máximo de pessoas possíveis e de manter esse engajamento no perfil novo. É sim, muito desafiador. Dá sim, muito medo. Eu realmente pensei em desistir, em não abrir um perfil novo, em tentar recuperar o perfil antigo. Mas como eu disse, se você tem realmente um problema na entrega dos seus posts, alguma coisa que você sabe que fez de errado no passado, como o meu caso de utilizar automações, realmente é melhor você abrir um novo perfil. Eu também já tinha visto vários outros amigos, também influenciadores digitais, que começaram perfis novos do zero e acredita em mim, não arranca pedaço. Desapega desses números, desapega desse perfil antigo, cria uma nova conta e acredita em mim, você não está começando do zero. Não importa quem você seja, não importa o tamanho do perfil antigo que você tinha, não importa se você tinha um bom ou um mau engajamento, se você tinha um perfil grande ou pequeno, você nunca começa do zero. Sempre vão haver pessoas interessadas no seu conteúdo, sempre vão haver pessoas que vão querer te acompanhar e é nessas pessoas que você tem que focar. Cada seguidor é uma pessoa que importa para você. Acredita em mim, você vai inspirar muitas pessoas a quererem fazer parte da sua comunidade de seguidores, afinal de contas você está abrindo mão realmente de números parados, inflados no perfil antigo, para um perfil realmente engajado com pessoas reais te acompanhando. Eu espero que eu tenha te inspirado a também criar uma conta nova, se for o seu caso, se você achar conveniente que é hora de criar uma conta nova, eu espero que esse vídeo tenha te inspirado a fazer isso. Essa foi a estratégia que eu utilizei, fazer muito conteúdo logo de início para que as pessoas engajem, compartilhem e vejam que realmente é uma coisa nova, com essa identidade visual nova também, para que tudo tenha um tom de novidade. Replica isso no seu perfil novo que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você não é inscrito aqui no canal, ativa as notificações aqui embaixo e se inscreve para receber vídeo como esse aqui toda semana para você. A gente está tendo dois vídeos semanais agora, toda terça e toda quinta, 7 da noite. Deixa o like aqui embaixo porque ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas e me segue, claro, no meu perfil novo aqui embaixo. Hoje, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu acho que eu já vou estar com o Zerney Mimila Arangel resgatado certinho. Obrigado, como sempre, por estar comigo. Obrigado por estar comigo também nesse recomeço lá do Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau! Tchau!